Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, daqui do coach Marcelo Brandão. Se você está chegando agora e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, clica, é gratuito. É só clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo e inscrever-se, clica. E se você gostar do vídeo, dá o like, que é importante, para me ajudar aqui no trabalho no YouTube. E vamos falar de Copa Libertadores, vamos falar da Copa Comebol Libertadores. Ontem tivemos em Bomboneira o duelo argentino de Boca Juniors e Racing. Só um deles vai prosseguir na Copa Comebol Libertadores e, por consequência, vai enfrentar o Palmeiras. Porque o Palmeiras foi visitar na Colômbia o Pereira e foi nada mais nada menos que uma goleada de 4x0. E agora joga em São Paulo, nos seus domínios, jogando apenas para o empate. Para o Pereira passar, tem que fazer mais 4 gols diferentes, ou seja, 5x0 para poder passar sem os pênaltis. Uma diferença de 4 irá para os pênaltis. Então, uma missão quase impossível, ou se não, muita gente crê no impossível na próxima quarta-feira. Mas próxima quarta-feira temos a Vejaneda, temos o estádio El Cilindro, onde vamos ter o Racing e o Boca Juniors, que o jogo de ontem foi 0x0. E olha que o Racing teve uma proposta de jogo para vir a bomboneira. Boca Juniors favorito pelas suas contratações, pelo seu esquema de jogo, pelo que foi também o primeiro tempo do jogo. Que teve uma arbitragem um pouco complicada, que foi a arbitragem brasileira, Hilton Pereira Sampaio. Boca Juniors praticamente teve mais posse de bola, o primeiro tempo dominou, mas erraram muitos gols. Não adianta a equipe ter posse de bola, ter criatividade, posicionamento, marcação, recuperação de bola, velocidade, ligação direta, mas não se converte em gol. A torcida fez grande festa, como é a torcida argentina, uma torcida apaixonada por futebol. E olha, é a torcida que tem um carimbo, a cara de como é bom Libertadores, né? Cantando o tempo todo, empurrando sua equipe, como fazem ali na bomboneira, aquele caldeirão, onde o Racing, a proposta do Racing, era pelo menos ali sair com uma diferença de um gol de desvantagem, né? Já que o Boca veio com sua força máxima, com esquema tático bom, Cavani jogou, Medina também jogou, aliás, foram os que perderam mais gols, né? Também o Mafra também perdeu gol, enquanto que o Racing apostou no seu contra-ataque. Defendeu-se muito com as duas linhas de trás, as duas linhas defensivas do Racing no primeiro tempo, conseguiu levar o segundo tempo para 0x0, e no 0x0 apostou um pouco no contra-ataque, já que o Boca vinha para o tudo ou nada, substituições do técnico do Racing valeram a pena, também da equipe do Boca Juniors, mas brilhou também a estrela do goleiro da equipe do Racing, que defendeu bolas ali, que foram cara a cara os atacantes do Boca Juniors. Então, com esse 0x0, o Racing sai com uma vantagem assim, ainda vivo na verdade, vivo, vivo para passar para as semifinais. Vai jogar em Avejaneira na quarta-feira, enquanto que o Boca sai um pouco cabisbaixo, um pouco decepcionado pelo que produziu, pelo volume de jogo que teve o Boca Juniors. Agora em Avejaneira, vamos estar acompanhando esse jogo em Avejaneira, que vai ser um jogão de bola. E olha, agora o favoretismo passou agora para o Racing, porque o Racing tem fator casa, e isso é muito importante, porque a torcida vai incentivar, a torcida vai empurrar o time, a equipe do Racing, e se o Racing tiver uma proposta de jogo onde vai o quê? Começar avançando as suas linhas. O Boca tem qualidade? Sim. Tem qualidade para passar em Avejaneira? Claro que sim. Então, eu digo para vocês, pelo meu ponto de vista, pelo que foi desenhado, pelo que se mostrou o jogo de ontem, ainda está tudo aberto entre Boca Juniors e Racing, para ser o próximo adversário do Palmeiras nessa Comebol Libertadores. Então, convido você aí que nos acompanha, assistir os jogos da Comebol Libertadores, que são jogos impressionantes, muito bons de assistir. E hoje, convido você a assistir Fluminense Olímpia no Maracanã, jogão de bola. Eu sou o Marcelo Brandão, e acompanho nossos comentários aqui da Comebol Sul-Americana e da Comebol Libertadores aqui comigo. Forte abraço, se você gostou do vídeo, me apoia, quer me apoiar? Dá só um like aí, se você já é inscrito, vamos estar juntos aqui, beleza? A camisa que eu uso hoje é a camisa do Chelsea, o time inglês, do onde joga no Stamford Bridge, no oeste de Londres. Um abraço, tchau, tchau!